. . . . Há dois conceitos que me parecem extremamente opostos. Há dois conceitos que me parecem extremamente opostos. Um é a unicidade e o outro é o desapego. É conhecido que grandes artes, grandes esportes, eles chegam ao pico de suas sentias ou de suas performance. Grandes esportistas e artistas, eles chegam no ápice da sua profissão quando eles se tornam um com a sua arte ou atividade, o que me parece ser exatamente o oposto da situação do desapego, do distanciamento. Por que você está comparando isso? Você precisa dizer algo mais, para fazer claro. O que é a dificuldade? Eu sinto isso, pessoalmente. Eu estou lutando com muitas coisas na minha mente durante a minha vida. Sim, sim. E eu sinto que, finalmente, eu estou, em uma parte do meu ser, eu estou separando, então eu posso ser o que observa. Então, o Mude perguntou, por que essa comparação? Eu sinto que tem algo mais que o senhor precisa dizer. E o senhor disse que chega no momento que eu estou sentindo essa separação, aquele que observa. É o momento que... É isso que você falou? Então, ok, isso é um pouco melhor. Então, nesse caso, eu diria detachment significa ser detetado do objeto, oneness is to be one with the subject. If this is a... Neste ponto, então, eu diria que o desapego é estar distante do objeto, enquanto que a unicidade, a unidade, seria ser um com o sujeito. Isso não é só do objeto, que é com toda a atividade. Quando eu estou fazendo... Eu não sou um artista, infelizmente, mas quando eu estou fazendo algo e eu realmente estou into I am one with what I am doing, it seems that I am getting a very high performance. I am one with the thing, I don't see anything because there is nobody observing anything. Let's start there. so what it means is that actually what happens when you are so united with the activity to the point when there is no separation, actually, there is no separation, you experience the perfect clarity because you forget yourself. You are not even aware of oneness. Afterwards, you can speak about oneness, but in oneness, you don't even aware of oneness. depois disso, você pode falar de unidade, mas enquanto isso está na unidade, você não está nem consciente da unidade. você entende o que eu digo lá? Sim, sim, sim. Então, não há diferença para você entre ser detetado, você está advocando ser detetado e ser observador, e tudo isso é ilusão, mas se você está realmente into o que você está vivendo, um, o que você está vivendo, parece que isso não é ilusão, isso é a única realidade. Então, para o senhor não há diferença entre isso que o senhor advoca, que ensina, que é estar separado de tudo, observar, então tudo parece uma ilusão, mas quando se entra completamente numa atividade, aquilo parece ser a única realidade. A frase de que o mundo é uma ilusão, é uma ensinamento pobre, mas uma grande descoberta. eu não ensino que as coisas são uma ilusão, isso não é importante. O que eu enfatizo é que qualquer coisa que surja, você deve estar lá para observá-lo, e descobrir o que você é que observa tudo o resto. o resto.